Então a minha dor não é mimimi, não é, não é, dói pra caramba a minha, dói, dói, entendeu? Então eu não aceito que ninguém aceite isso como normal, não é normal, não é normal, não é, sabe? Não é normal, essa dor não é mimimi, de todas as pessoas, não é minha só não, é de todas as pessoas que perderam, de todas as pessoas que perderam, de todas as pessoas tão queridas, porque todos são queridos, não importa que meu filho tenha 25 anos, isso não é relevante, não importa que a mãe dela tenha 80, são vidas, são pessoas que a gente ama, como todos aqui amam. Então eu espero que quando esse relatório chegar na mão das pessoas que tem que chegar, eles escutem o que nós falamos, todas essas pessoas que falaram, porque nós aqui não somos políticos, não somos nada, mas são pessoas que vivenciaram e sofreram com isso, entendeu? Então eu acho que nós merecíamos um pedido de desculpa, nós merecíamos um pedido de desculpa da maior autoridade do país, isso, entendeu? Porque não é questão política, se é de um partido, se é de outro, nós estamos falando de vidas. Então a nossa dor, a nossa dor não é mimimi, nós não somos palhaços. A nossa dor, a nossa dor, a nossa dor, a nossa dor não é mimimi, nós somos palhaços. Obrigado.